Já fui avisando aí se tem algum grupo Já tá chegando Então, vocês querem saber quem ganhou? É pra eu falar a nota? Não, né? Olha só! O troféu brilha! Porque vocês brilharam no palco Todos Não? Não foi boa? Não? Foi? Obrigada, obrigada Obrigada pelo carinho, obrigada também Então, vamos lá Lembrando que a gente tá premiando Os três Primeiros lugares Depois, qualquer outra informação Pode falar com A Mel, maravilhosa coordenadora Do nosso concurso de K-pop Em terceiro lugar Ficou o grupo T-X-7 Fazer ver, meninos Cuidado na escada Pelo amor de Deus Isso Uma salva de palmas Ela está aqui entregando o troféu para os meninos Então, aí Foto do grupo Pronto? Já fica aqui Já fica aqui Mais uma foto Mais uma foto Aqui, ó Mais uma foto Por gentileza Aqui, ó Pra este moço Bonito aqui É do canto Aqui, ó Isso Já fica aqui no palco Porque daí Depois a gente junta Todo mundo Segundo lugar Pra quem vocês acham Que ficou Segundo lugar Ficou o grupo T-X-G Calma, olha que boa Tô chorando É o líder Calma, olha que boa Calma, olhe Então a nossa jurada Ela está entregando aí Novamente Vamos lá Tira foto aqui pra gente Por favor Aí Já vou pedir Mais um Mais uma foto Mais uma foto É isso Já vou pedir pra eu guardar aqui ao lado Que depois a gente vai tirar Quando todo mundo Poco aguenta Poco forte Quem será que ficou Em primeiro lugar? O Reboot Com certeza Em primeiro lugar Do concurso de grupo De K-pop Do Anime Santos Geek Festival Christmas Edition Ficou Reboot Dance Pode vir Calma, estão vindo Eu vi dois Foi no começo, bonita Vai vocês Por favor A gente avisou Que ia ser antes Do show do Detonante A gente avisou Então por favor Junta todo mundo aqui E vamos tirar uma foto De todos os nossos ganhadores Aqui do grupo Olha que bonita Todo mundo comemorando Olha eu falei do grupo gigante Então vamos fazer aqui Uma formação E por favor Uma salva de palmas Para os nossos ganhadores Parabéns Troca-posta 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 Parabéns pessoal E lembrando que amanhã A gente tem o concurso Em dupla E o concurso solo Então fica aí de olho Que vai ter gente aqui Que eu já peguei Os spoilers falando que vai participar Então amanhã Temos mais concurso De K-pop Gostaram? É assim E deixa eu já